Bem, estamos começando aqui mais um programa na TV local, esse aqui é a cobertura completa da Nightwolf Fantasy, uma festa que já faz 10 anos aqui em Santa Cruz, né, produzida pelo Igor e sua equipe. Festa muito legal, hoje está premiando aqui com 500 reais a fantasia mais bonita e mais original. Vamos começar então com algumas pessoas que estão concorrendo ao prêmio de melhor fantasia aqui na festa Nightwolf Fantasy. Vamos conversar aqui então primeiro com esse cara aqui. Qual é o seu nome? Ederson. Você mora onde? Sepitiba. Que fantasia é essa? Mago Merlin. Mago Merlin, mostra aqui o Mago Merlin, mostra o Mago Merlin. Esse é o Mago, vamos conversar com essa menina aqui agora. Qual é o seu nome? Aline. Aline mora onde? Santa Cruz. Que lugar é Santa Cruz? Cristiano. Cristiano. Aline do Cristiano está vestindo o que? O que é isso? Bruxa. Está vestida de bruxa? É. Vamos começar agora com essa noiva aqui. Qual é o seu nome? Bárbara. Bárbara, você está vestida de noiva mesmo ou é outra fantasia que eu não consegui perceber ainda? Não, noiva. Noiva. Vem cá, você mora onde? Reta da Base. Na Reta da Base? E você está concorrendo ao prêmio de melhor fantasia hoje aqui? Bom, concorrendo eu estou, né? Vamos ver no que é que dá. O que é que te estimulou a vir de noiva hoje? Eu achei que fosse uma fantasia mais romântica, uma coisa mais diferente que combinasse comigo. Você é uma menina romântica então? Sim. Bem, boa sorte para você, tá bom? Vamos conversar com essa gatinha aqui agora. Vamos conversar agora com essa fantasia aqui. Que fantasia é essa? Coelhinha. É uma coelhinha. Chega para cá, chega para cá. Olha só, é uma coelhinha. Você mora onde? Eu moro na Reta da Base. Como é o seu nome? Jaciara. Jaciara. Por que você vende coelhinha hoje? Eu quero ganhar. Você quer ganhar o quê? Quero ganhar os 500 reais. Bem, ela quer ganhar os 500 reais, gente. Será que ela ganha? Bem, eu vou desejar boa sorte para você, tá bom? Deixa eu conversar com ele aqui agora. Conversar com você aqui. Você está vestido de quê exatamente? Mecânico da rosa. Mecânico da ronda? Como é que você teve essa ideia de vir de mecânico da ronda? Ah, as mulheres que vêm com o pneuzinho e cheio, eu furo e conserto. Pode vir para mim, gordinha, pode vir que eu furo e conserto. O menino é comigo mesmo. Pneuzinho, rodinha, rodinha eu acerto, furo o pneu e conserto. Eu estou querendo saber que você veio aqui para tomar conta das gordinhas, é isso? Gordinha, magrinha, a gordinha está com o pneuzinho? Eu furo e conserto. E a magrinha que está meio prouxa, eu acho. É! Ah, moleque, como é seu nome? Como é seu nome? Ulisses. Moro aonde? Sepetilo. É isso aí, Ulisses Sepetilo. Boa sorte para você, Ulisses. Valeu. Deixa eu conversar aqui com... Valeu. Conversar agora aqui com a... Como é seu nome? Natani. Você mora aonde? Sou da Cruz, reta da base. Ah, na reta da base? Ah, legal. Você veio de que hoje? Chapeuzinho Vermelho. Está concorrendo ao prêmio de melhor fantasia? Pô, estou querendo, né? Por que você veio de Chapeuzinho Vermelho? Vamos então mostrar para vocês aqui agora o Chapeuzinho Vermelho. Como é seu nome? Natani. Moro aonde? Reta da base. E você veio de Chapeuzinho Vermelho por quê? Ah, porque eu acho que é uma fantasia muito linda. É? É. Acha que vai ganhar o prêmio hoje? Pô, quero, né? Mas estou na minha fé, né? Acho que sim. Eu vou desejar boa sorte para você, tá bom? Obrigado, boa sorte. Vamos começar com o que eu sei. O outro Chapeuzinho Vermelho, é isso? É isso. Como é seu nome? Fabiana. Moro aonde? Sota Cruz. E você veio de Chapeuzinho Vermelho por quê? Ah, porque eu me dei o desenho e me deu vontade. É? Também está concorrendo ao prêmio de melhor fantasia? Pode ser. Boa sorte para você, então. Obrigada. Vamos conversar aqui. Vamos conversar agora com essa figura que veio lá da... Veio do Cairo, do Egito, não é isso? Como é seu nome? Eduardo. Moro aonde? Sepetiba. Na estrada. Na estrada de Sepetiba. Você está vestido de quê? Feio de múmia. Não é aquela múmia do filme, não, né? Não, não. Essa múmia é melhorzinho um pouquinho. E você acha que com essa fantasia você vai ganhar o prêmio de melhor fantasia? Espero. Espero ganhar, que vai ser muito bem vindo a esse prêmio. Pelo menos a fantasia dele está bem original, né? Eu vou desejar boa sorte para você, valeu? Valeu. De acordo com todo mundo? Fala lá. Valeu. Fala, fala, fala. 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 Vamos lá.